Nos últimos tempos, nós brasileiros nos acostumamos com doses diárias de cinismo, hipocrisia, mentiras e sem-vergonhices amplamente difundidas pela mídia. Mas não tínhamos tido ainda, em um curto período, exemplos tão claros de algo pior do que o cinismo, que é o cinismo com cara de pau. Eu resgatei três momentos muito marcantes sobre isso. Primeiro, aquele procurador de Minas, tadinho, né? Ele precisa sobreviver com um miserê de 24 mil líquidos por mês. É uma micharia. Realmente é um miserê. Realmente é um miserê. O segundo momento marcante, em termos de cara de pau, aí junto com safadeza, sem-vergonhice e pilantragem, foi a reação do Glenn quando descobriram que o David e o Davi, flagrado numa movimentação atípica de 2,5 milhões na conta corrente, veio com a preciosidade de que era um vazamento criminoso. Quer dizer, quando parte de um fato legal, que foi a investigação do COAF, aí é vazamento criminoso. Mas quando um pulha, igual o Glenn, se junta com o submundo da prostituição, da droga e da promiscuidade para buscar invadir celulares de autoridades, aí o vazamento é legítimo. São momentos, assim, que você vai observando assustadores. Para completar, está circulando nas redes sociais uma história fantástica de uma fake news do rei das fake news, que é o Jean Wyllys. Lembram que no começo ele seria professor de Harvard? Depois ele mesmo diz que ele seria um aluno de Harvard, de um curso de especialização? Pois bem, sabe-se agora, e não há desmentido, que a história não é bem assim. Eu vou relatar rapidamente para que você entenda o que está acontecendo. Esse é o texto que está circulando nas redes sociais. O povo está dizendo que Jean Wyllys será professor em Harvard. Por mais esquerdista que seja a instituição, nunca vi alguém tão sem predicado ser professor na universidade da cidade de Cambridge. Mas tem coisas muito interessantes por trás. Fui averiguar essa suposta honraria e estou rindo até agora. Harvard não contratou Jean. Tampouco ele foi aprovado para mestrado, doutorado ou qualquer outra coisa na universidade. Acontece que, dentro do campus, há institutos, como há na Sorbonne, em Paris, que não são Harvard, como não são Sorbonne, mas que alugam espaços nessas universidades. É o caso desse Instituto sobre Cultura Afro em Relação à América Latina. Esse curso convidou Jean Wyllys, que eu nem sabia, que também se passa por jornalista, para uma pesquisa que abordará a história e a cultura de pessoas descendentes de africanos na América Latina e Caribe. Ele pode ir lá, checar lá no Haiti, né? É um bom lugar. O tema pesquisado será fake news e discursos de ódio contra minorias sexuais e étnicas. Bom, entre ser convidado para participar de uma pesquisa e ministrar aulas online para esse instituto e dizer que Jean Wyllys será professor em Harvard a uma distância de vários mestrados, doutorados e honestidade, que é algo que essa turma da esquerda não tem. Mal comparando, é como ser contratado, melhor assim, para pintar o MASP do lado de fora e se dizer artista contratado do MASP. Tanto isso é verdade que os certificados entregues ao final das palestras terão o nome do instituto, não de Harvard. A conquista de uma vaga nesse curso não se dá por processo seletivo. Era só pagar 250 dólares e se inscrever. É tudo online. Parabéns pela conquista do crachá escrito Harvard para poder entrar na área do campus onde será transmitido o conteúdo. Só não vai ter um professor de lá palestrando. Um curso sobre a América Latina para sul-americanos. O que eu não entendo é o motivo de não terem feito na América Latina. É online. Mas falou em Harvard... A esquerda fica exultante. Engraçado que eles não falaram que era lá na Universidade de Havana, né? Ou na Universidade de Caracas ou de Anói. Observe que esses caras são tão ordinariamente hipócritas que eles usam como referência uma universidade de um país capitalista. Eles não usam como referência uma porcaria de uma universidade de um país socialista. Por que razão será? Por que eles não dizem que vão fazer um mestrado sobre esse assunto na universidade lá em Havana? Por quê? Porque não tem nada lá que preste. Essa é a verdade. Desmascara-se assim mais uma odisseia desse vendedor de ilusões para a esquerda. E a esquerda adora ser enganada e tapeada por gente, principalmente esse povo que aparece muito na TV Globo. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.